Música Olá gente, tudo bem? Estamos aqui na casa de praia A dona Expedita trouxe nós E estamos aqui curtindo um pouquinho A gente chegou ontem, sexta-feira Como eu falei pra vocês na comunidade Eu postei fotos dizendo e tudo mais Aí a gente tá aqui Ontem eu não gravei nada pra vocês Porque a gente ficou mais tempo conversando Botando papo em dias Eu não gravei muito pra vocês Aí ali o som tá ligado O Lai tá bebendo aqui uma cerveja E eu estou dando uma limpadinha no banheiro Ajudando a dona Expedita a dar uma limpada na casa Porque a casa aqui faz algum tempinho Que não anda ninguém Tá um pouquinho empoeirada Aí a gente tá limpando pra gente curtir melhor ainda Com as coisinhas limpas Eu tô aqui ajudando Aí ontem a gente deu um mergulho aqui na piscina Vou mostrar pra vocês a piscina aqui na casa Gente, eu sei que vocês vão perguntar A casa aqui é da dona Expedita, tá? Ela tem a casa aqui na praia, ó Uma piscininha pequena Mas dá pra dar um mergulho até bom E aí ontem a noite nós Passamos uns 30 minutinhos aqui nessa piscina Damos um mergulho E depois Vamos conversar de novo Eu não gravei pra vocês Porque eu tenho vergonha de dar uma Expedita Mas, enfim Tô vlogando um pouquinho aqui pra vocês agora Aí Ai, 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 ai A Lá e o Sofio tá se enganando Parece que você tá com a cara torta, Lá Eu frascando E aí, Sofio Oi, neném, oi Oi, oi Diga, oi, titias Oi, titias Enfim, gente Conforme eu for fazendo alguma coisa aqui Depois a gente vai pra praia E eu gravo um pouquinho lá pra vocês Não sei se eu vou falar Mas eu gravo pra vocês Se o tempo ajudar É, se o tempo ajudar Porque hoje aqui amanheceu chovendo O sol até abriu agora Como vocês viram Mas aí Não sei como é que vai ser daqui pra mais tarde Se vai dar pra nós ir Como vocês viram aí Eu já limpei aqui o banheiro daqui de cima Aqui é uma casa de três andares Gente, aí embaixo tem a garagem É, a sala, a cozinha Tem um banheiro É uma casa bem grande, gente Muito grande A gente não vai limpar tudo, não Vai limpar só o lugar que a gente tá usando mais Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês Eu vou continuar aqui a limpeza do banheiro E depois eu gravo pra vocês Olha os pão E a área é preta Ali é marcelada Aqui é fina a área Ela é mais grossa Aqui a área é fina Aqui é minutia Onde é a tia, que a gente vai Aqui é Aqui Aqui é 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 mesmo nessa praia. Mamãe, tá frio, não tá? Vamos botar maior, não? Vamos não. Não vamos botar maior, não, porque tá um pouquinho frio. Tá um vento muito frio. O sol tá grande. O sol tá aberto, mas tá frio. É, meu amor. Tá frio, tá? Gente, tá aqui na praia. Tô me levando aqui a Lélia e a Sofia. Olha os meus cabelos. Tô levando aqui a Lélia e a Sofia perto da água. Já tirei uma fotinha dela ali na areia, onde a gente tá sentado. E tô com um pouco de vergonha de gravar aqui na praia, que tem um povo aí. Então já eu vou ver se eu vou gravar um vídeo dela ali, perto da água. Aí, tirar uma fotinha também. E é isso aí. Eu não vou me molhar, porque tá um pouquinho frio. Tá um vento frio. Tá um solzão aqui, mas tá um pouquinho frio. eu e o Lélia não vamos nos molhar. Só levar a Lélia e a Sofia mesmo aqui perto. Só quem vem pra praia esquece os óculos, o sol. Aí é aqui, nós, no caso. Olha o Lélia. E quem tá mandando o ojo, tomando lugar do óculos? Enxerga, enxerga. Tô mostrando aqui a água pra lá, eu sou viva. Aí, a gente esqueceu os óculos. Vamos lá levando. Ai, molhou meus pés. Eu não queria molhar meus pés. Tá gelada. Tá gelada. Eu não queria. Porque tá gelada. Enxerga. Enxerga de peixe a água. É? Sério? Tô sentindo enxerga de peixe. Entendi. Vai. Quanto mais vira pro sol, mais pior fica. Tá fedendo a peixe mesmo essa água? Porque agora é que eu não me imo a ver nessa água. Mas quem mora é os peixes mesmo. Quem mora é os peixes. Eu sei, mas a do de Fortaleza. A de Fortaleza. É, moro. É igual a gombo mesmo, hein? É. É diferente a praia aqui em São Paulo. A areia parece uma amido de milho, sabe? Aí quando um molho aparece. Aí fica parecendo uma gelatina. Ai, que negócio esquisito. Dá pra ver, não? Acho que dá. Olha, é preto. Não, gente. Eu não gostei de praia de São Paulo. Só se você não estiver fazendo frio. É. Dizem que a primeira impressão é a que fica. Eu não gostei dessa praia. É água muito escura. Aí a gente chegou aqui perto e definida. Não gostei não, gente. Me desculpem os paulistas. Mas não gostei muito dessa praia aqui, não. Dessa praia aqui, não. A de Fortaleza é mais convidativa. Tem uma zin tropical, a praiazinha. É. Com a cor da água verde. É. E eu já não gosto muito de entrar no mar. Porque quando tá com os cagados, que acaba o cabelo. E ainda assim, pedido a peste, preta. Olha, preta, preta. E gelada. E gelada ainda. Com o ventinho frio que tá aqui. Aí é que eu não vou entrar não. Olha aí, ó. Muito. E agora? Começo a lavar meus pés. Então, gente. Eu não gostei muito, como eu já falei pra vocês. Não é porque, não sei se é porque eu já sou acostumada a experimentar as praias do Ceará. Ah, que são perdinhas, né? A água, a praia, a areia. De manhã ela é a sua. De manhã. De manhã ela é a perdinha. De manhã ela. Fala aí. De manhã. As areias são douradas. Não é tão fina, a areia, igual aqui. E meus pés tão pretinhos, gente. Achei estranho. Diferente não, estranho. Mas enfim. A gente tá aqui. Eu gosto mais da praia só por causa dessa brisa. Esse ventinho que tem aqui. E a praia também traz uma calmaria pra gente. Mas eu gosto de ficar aqui na areia. Não gosto muito é de me molhar. Mas no Ceará, quando a gente vai no... Nessa praia. Porque a gente só foi na praia do futuro. A gente costuma dar um mergulho. Mas não vou mergulhar nessas daí, não. Achei muito estranho. A gente tá chegando aqui no atacadão, gente. Que tem aqui. Na praia grande. Olha só o detalhe desse carro aí. A gente vai ver algumas coisinhas. Não sei se a gente vai comprar nada, né? Mas se tiver alguma coisa em conta. Tipo, fralda. Uma grande quantidade pra gente comprar. Encontra aí eu travo pra vocês. Aqui, gente. A gente já entrou no atacadão. Olha, como vocês podem ver. É tudo em grande quantidade mesmo. Muita, muita coisa. Nunca tinha entrado no atacadão. Muito show show. O Lai tá olhando ali os vinhos emarradão nesse pedido. Eu, como não entendo mesmo, tô aqui um pouquinho distante. Só olhando a Laila e Sofia. Ela tava dormindo. Ela acordou. O carro parou. Ela acordou. Oi. Oi, Nini. Oi, Nini. Oi, bebê. Você tá dentíquê. Hein? De tu cari. Vamos lhe comprar, hein? Vamos lhe comprar. É que você tem de ver pra pagar a moça. Porque aqui a gente tá pendendo na cimbalatão. Muito, 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 caro. Tá doida. Você não pode nem comprar? Ai, não. Você pode comprar aqui, ó. Essa daqui? É. Quem sabe comprar? Eu não sei se eu queria muito comprar. Ai, eu dou vergonha aí pra o meu irmão. Hoje eu disse que isso aqui, Sofia, isso tem de mim. Ah, é? Hum, é. Hum, é. Ela pôr, recorra com o tamanho menor. Aqui tá sem nada. Não, aqui é embalagem, amor. Só esse gavão aqui que tá sem nada. Papel higiênico. Nós vamos num e volta no outro, é? Creme dental. Sabonete. Sabonete. Que tu gosta do... Dove. Tá barato pro dove? Doze, vinte? Tá mais preci. Eita preguiça, mamãe. E lembra-se, uma grande variedade de bonitos com um preço bom, com um preço justo, atacadão pra você. Complicar nos celulares, bolsas, cadeiras. Não... O Lai pegou aqui este vinho pra experimentar. R$ 6,89 o vinho. E você, quanto é que você tá custando, hein? Hum? Muito caro, minha mãe. Muito caro. Muito caro. Muito caro que eu tô custando. Ah, Ramon, um litro e meio de enxagão de bucal. Escovas de cabelo. Lá tá vinte e três, vinte e quatro, vinte e quatro. A parte melhor, hein? Só que não. Memória que me tiu, mamãe. Olha o pacote. Dê com oitenta e quatro, fralda tá expresso, cinquenta e três noventa. já ta se zangando é tá querendo levar? não sei quem sabe essas coisinhas ó gente, tem muita variedade de fralda Muita, muita mesmo Olha, aqui tem a tal da galinha pintadinha Vou ver quanto é que tá o preço dela A da fêmea tá R$ 15,77 Pompom R$ 18,80 Que é do varejo Atacado, sai mais barato Elas não tão tão baratas não Quanto tá essa da galinha pintadinha? Olha lá, eu disse que essa da galinha pintadinha é boa Vamos levar a mão pra testar? Uma média daquela que ela tá usando agora? Cadê? Tá em... Tá em... Tá em ponto Ó, Lula e Túneis O pessoal também falou bastante dessa marca aqui Ela não tem não a média não Pena que a gente não pode levar bastante, né? Marcas variadas pra testar Não tem a média não da galinha pintadinha? Não, achei que... A personal tá R$ 16,90 Só tem tamanhos maiores Essa personal eu não vou levar Porque já botei da galinha pintadinha E anda a pampos ali Bem contra E a gente também não tá Com muito tempo pra ficar olhando Com muita paciência Ah, eu voltei aqui pra seção das coisas do neném Lirica, limpirica, gel dental Procurando pomada Tal Alguma coisa Aqui os lenços umedecidos Ah, mas a gente não pode comprar muita coisa Porque tem limite de bagagem, né? Esse aqui tá bem em conta Pra vestir na minha cidade Na minha cidade é uns R$ 15,00 Eu vou levar esse lenço aqui pra testar Com 50 unidades R$ 10,90 Ver se tem maior Se sai mais em conta E não R$ 5,60 Olha o que A Lélia Sofia usa Desse aqui Eu acho que é esse aqui Tá o mesmo preço da minha cidade Se tivesse o talco da Granada era bom Mas não tem Ai, gente Me rendeu Não tô querendo sair dessa seção aqui Mas tem que sair Porque a gente pode levar muita coisa Porque não pode gastar muito E nem levar muita bagagem Mas vamos ver Se eu vou levar mesmo Ai, tem esse daqui De recém-nascido R$ 96,00 R$ 19,90 Mas eu tô querendo mais coisas novas Pra testar Não sei se eu levo esse Ou esse da Granada Perdi o lar E a dona se perdida Ó, gente É muita coisa Muita coisa mesmo Tô andando um pouco ligeira Aqui que eu tô procurando Andando expedito E o like Eles me deixaram lá na seção infantil Eu aqui com o lance na mão Porque eu sou muito indecisa, gente Demoro muito a decidir uma coisa Ai, meu Deus Cadê o povo? Achei Achei O que vocês acharam Mais alguma coisa de interessante Olha lá Tem esse lance aqui Eu levo pra testar R$ 10,90 Aí, gente Nós optamos por não levar o lance da Granada Tem tamanho um pouco mais caro Nós vamos levar o Não dá quantos que tá de R$ 7,90? Só tem duas toalhinhas a menos Mas saí ainda Bem quente Lá na minha cidade R$ 10,12 Por aí Agora a Sofia tá enjoada Ali dentro do bebê com fofo Aí eu peguei ela no corpo Ela quer conversar Quer conversar, meu amor Quer? Aí a gente já pegou um pacotão de fralda Da Prontos G Com 84 fralda Porque a gente tá comprando Um tamanho maior, né? Porque ela ainda tem bastante fralda E comprei uma XG da Babysack Pra testar depois Que ainda lá na minha cidade Eu ainda não encontrei Eu ainda não comprei também Aí a gente vai comprar só pra garantir mesmo Pra não comprar mais caro lá ainda, beleza? Ela tá conversando lá, vocês Aí tem a Personal A Pompom A Luna e Tunes Mas eu não achei em conta Não, de 11 e pouco O mais em conta que eu achei Foi a Babysack, tá? De 11 e pouco Eu já ouvi falando O pessoal falando Que já encontrou De 10 reais Aí se for olhar por esse ângulo Não tá em conta Aí eu trouxe o que eu achei mais em conta O pacotão da Pampers Estava de 54 Com 84 fraldas Sai em 64 centavos Cada tira de fralda Aí como é uma fralda boa, né? Que dura bastante Eu optei por eu levar já Porque eu já conheço Porque eu já conheço A fralda da Pampers, né? Eu tô com medo de arriscar De comprar as fraldas mais baratas E levar daqui pra Independência Para o Ceará E não funcionar, né? Eu tô arriscando já na que eu conheço Porque eu sei que vai valer a pena a compra Aí eu tô levando um pacotinho da Galinha Pra testar Oi Aí eu tô pegando pra mim Também Shampoo, condicionador Creme de hidratação E creme de pentear Da Scala Tá bem em conta aqui Lá na minha cidade Já é bem mais cara Aí eu tô levando Porque além disso aí Do que eu te encontrar É bem mais cara Aí gente Se eu encontrar mais fralda Da Galinha Vitadinha Mais barata Eu vou levar Com certeza Porque Já ouvi falar muito bem dela Eu espero que eu goste também Bom gente A gente chegou em casa A Lula está aqui Acender aqui a churrasqueira Pra assar uma carninha Pra nós Só tá eu lá E a dona Espedita Aqui Aí a gente vai Obrigada Aí a gente vai fazer Um mini churrasquinho Aqui pra gente Que amanhã de manhã A gente já vai embora Já vai embora não Vai pra São Paulo Aí o Lula está preparando aqui A carne A churrasqueira Pra acender Ali a bacia de carne É pouquinha mais É assado É churrasco também Pouquinho É pouca gente Só é noite É Aí tem uma linguiçinha Galera Sofia está dormindo E é isso aí Depois eu gravo Mais um pouquinho Pra você Aí a dona Espedita Fez essa saladinha Aqui Lá ele está Botando a cerveja dele No freezer E Está aqui Assando E ele está aqui Assando a carne Já Depois eu gravo Mais pra vocês Aí a gente vai Comer arroz Carne assada E essa saladinha Que vocês viram Eu já não sei Depois eu quero Passar E se ele Vê Que Vai 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 Obrigado.